Olá, bem-vindos ao canal de agricultura A a Z. E nesta semana trazemos notícias importantes que impactam diretamente o agronegócio. O verão terá forte atuação do El Ninho em Santa Catarina. A EPAGRE alertou para temperaturas elevadas devido à influência do fenômeno. Massas de ar quente serão frequentes, trazendo ondas de calor intensas. A previsão de chuva varia, mas a atenção está nos eventos extremos, como chuvas intensas e temporais. Mas agora vamos falar sobre as condições das rodovias brasileiras. A Confederação Nacional dos Transportes divulgou dados preocupantes sobre as rodovias brasileiras. 67,5% estão classificadas como regulares, ruins ou péssimas. Isso impacta no preço do frete, no consumo de combustível e também na emissão de gases poluentes. E nesta semana, os danos das lavouras do Rio Grande do Sul foram divulgados. As chuvas intensas e eventos climáticos extremos prejudicaram o Estado. O relatório da Secretaria de Desenvolvimento Rural destacou perdas significativas em 198 municípios. Somente na soja, mais de 80 mil hectares foram afetados. 63 armazéns, 71 silos, 242 estufas de fumo e também 578 aviários. As principais culturas de grãos foram severamente afetadas, com perdas em trigo, milho, silagem e arroz, atingindo 120,6 mil hectares. A Secretaria estima uma perda de mais de 205 mil toneladas. E, por fim, vamos falar da cultura do arroz. O mercado enfrenta desafios climáticos que estão impulsionando a valorização do produto. O indicador do CPEA já se aproxima de R$ 120,00 a saca. As chuvas que afetaram a semeadura estão aumentando a preocupação com os estoques. E, bom, nós chegamos ao fim do nosso Boletim da Semana e vamos continuar acompanhando de perto esses desenvolvimentos e também trazer informações atualizadas para manter você informado sobre o cenário da agricultura no Brasil. Não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Até a próxima semana. O Boletim é uma parceria entre o canal Agricultura AZ e o portal AgroLink. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos.